Esses números em vermelho na tela do celular são de uma empresa de telemarketing que ligou mais de 18 vezes só na parte da manhã para a mesma pessoa. É a prova do burlar a determinação de ter o prefixo 0303 que identificaria esse tipo de ligação. Nem todas as operadoras seguem as normas e se comprometem a cumprir o que é previsto em lei, na legislação. E o Procon está atendendo os consumidores, todos aqueles que nos procuram, porque a demanda é alta. Nós já tivemos mais de 3 mil bloqueios realizados. Pedro é uma vítima dessas empresas. São ligações de cobranças que às vezes nem são para você, então são ligações de cobranças indevidas de terceiros. E mesmo você informando para a atendente que não é você, eles continuam insistentemente ligando. O consumidor pode pedir o bloqueio de ligações de telemarketing através do Procon Web. Vai em Cadastrar Consumidor, cria a senha e pode colocar até 3 telefones para as empresas não ligarem. A outra opção é o site Não Me Perturbe, que funciona da mesma forma. Por último, tem o gov.br barra Anatel. Clica em Consumidor e Telemarketing e se cadastra. O serviço para ambos começa a funcionar em 30 dias. No caso do Pedro, nem isso adiantou e ele teve que entrar na justiça. Só a partir de uma ação judicial, a partir de uma liminar referida pela juíza, é que os bancos pararam de ficar insistentemente ligando para mim indevidamente. De janeiro até a primeira semana de setembro, o Procon Goiás já recebeu mais de 25 mil reclamações contra empresas de telemarketing. Em todo o ano passado, foram pouco mais de 27 mil. As empresas que continuarem perturbando podem ser multadas em mais de 11 milhões de reais. Essa multa é cobrada de acordo com o faturamento. Mas os consumidores também podem ser indenizados. Pode ingressar tanto aqui no Poder Administrativo, que é através mediado pelo Procon, como também pode ingressar junto ao Poder Judiciário. Ele constatando, ele apresentando a comprovação devida dessa importunação, dessas perturbações.